Eu Sou o Meu Monstro Versão Brasileira Delarte Rio O quê? O reforço chegou! Se acalma, meu filho! Respira bem fundo Respira fundo Relaxa, maninho Vamos acabar logo com esse bicho Não ataquem Mas por quê? Cadê o Steven? Aquele é o Steven O quê? Corram! Ele não tá ouvindo nada que a gente tá falando O que aconteceu com ele? Primeiro ele disse que estilhasse a James Agora virou essa... essa... coisa Dá pra ele voltar ao normal, não dá? Enquanto ele acreditar que é um monstro Ele será um Nós temos que afastá-lo da cidade Connie, faça de tudo para proteger as pessoas da cidade Tá legal Vocês, levem ele para o oceano e o segurem lá Vamos, meninas Chamou a atenção dele Desculpe, Steven Peguei ele, mas não dá pra segurar pra sempre O que a gente faz? Nós não podemos deixar ele assim Nós precisamos falar com ele Para tocar o lado humano dele Ai, sabe quem seria ótimo nisso? Quem? O Steven Juhu! Steven! Nós chegamos numa hora ruim Tá me zoando, né? Você esqueceu lá o seu negocinho de pé O que está acontecendo aqui? Por que sempre acontece uma coisa assim Quando nós chegamos pra visitar? O que é aquela coisa? Aquela coisa é o Steven O quê? Impossível Mas ele se corrompeu Mas como?